Estabelecer hábitos matinais saudáveis pode ser uma poderosa ferramenta para você começar seu dia bem, com qualidade e de forma produtiva. A maneira como começamos nossas manhãs tem um impacto significativo em nossa energia, foco e produtividade ao longo do dia. Ao adotar uma rotina matinal consistente e benéfica pode dar para a gente base sólida para que a gente tenha mais, vamos dizer assim, foco em enfrentar os nossos desafios que vamos encontrar ao longo do nosso dia. Dando para nós muito mais clareza, eficácia e produtividade para que a gente consiga ser mais assertivo nas nossas tarefas como um todo. E nesse vídeo vamos explorar um pouco alguns benefícios de você cultivar bons hábitos matinais. E ao final do vídeo eu vou falar de 7 hábitos matinais que você pode estar aplicando aí na sua vida, beleza? Então se você curtiu o conteúdo, então vem comigo que até o final do vídeo eu te falo quais são esses 7 hábitos, fechou? E sem mais enrolação, editor, coloca a vinheta para a gente começar o vídeo. Focado, persistente, dedicado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Renan, Renan Alves. E nesse vídeo eu trago a vocês 7 hábitos matinais para você começar uma manhã produtiva e uma manhã boa para que você tenha um dia muito bom, um dia com bons resultados, fechou? E antes de começar o vídeo e falar quais são esses hábitos, vem aqui embaixo e se inscreve em nosso canal, tá bom? Se inscreve porque o nosso canal está crescendo. Toda semana eu estou trazendo para vocês dois vídeos, todas as quartas e sextas. Então vem aqui embaixo e se inscreve para você não perder nossos vídeos, beleza? Também ativa o sininho para você não perder as notificações de quando vou sair dos nossos vídeos, tá? E deixa o like no vídeo para que você ajude o nosso conteúdo a ser mais recomendado para outras pessoas que também buscam esse mesmo tipo de conteúdo, fechou? E antes de começar a falar quais são os 7 hábitos, vou falar para vocês de 3 benefícios muito bons para que você tenha aí essa mentalidade de aplicar hábitos matinais na sua rotina. A começar pelo primeiro que é o aumento de produtividade. Tendo uma rotina matinal bem estruturada pode funcionar sua produtividade ao longo do dia. Ao acordar cedo e dedicar tempo para se exercitar, meditar, planejar o seu dia e realizar atividades que promovam seu bem-estar, você estará preparando seu corpo e sua mente para enfrentar tarefas com mais foco, clareza mental e energia. Isso também pode resultar em um aumento de eficiência e realização de mais tarefas importantes ao longo do seu dia. Benefício número 2. Melhora do seu bem-estar no geral. Quando você estabelece hábitos matinais saudáveis, pode ter um impacto positivo em seu bem-estar no geral. Exercitar-se pela manhã libera endorfinas, que são substâncias químicas que promovem o bem-estar e aumentam e melhoram, claro, o seu humor. A meditação e as práticas de relaxamento podem reduzir o estresse e a ansiedade, aumentando a sensação de calma e equilíbrio emocional. Além disso, ter tempo para si mesmo pela manhã e se envolver em atividades que você gosta, pode aumentar sua satisfação pessoal e contribuir para uma mentalidade mais positiva ao longo do dia. E terceiro benefício, melhor gerenciamento do tempo. Quando você estabelece uma rotina matinal, você está aproveitando o tempo extra pela manhã para se preparar ao resto do seu dia. Isso inclui o planejamento do dia, definindo suas prioridades, distribuindo seu tempo de forma mais eficiente também. Ao começar o dia com uma estrutura e organização claras, você pode evitar a sensação de estar sobrecarregado e reduzir a procrastinação. Isso também permite que você tenha uma abordagem mais proativa e efetiva em relação às suas atividades e tarefas e objetivos, otimizando seu tempo como um todo. E é claro que nem tudo são flores, por isso eu vou falar pra vocês de alguns obstáculos que você pode estar encontrando ao estar implementando aí esses hábitos matinais. A começar pelo primeiro, que é a falta de disciplina. Quando a gente fala de falta de disciplina, é em relação a estabelecer um novo hábito, pois requer disciplina e consistência. Muitas pessoas podem ter dificuldade em se comprometer com uma rotina matinal regular, especialmente se elas estiverem acostumadas a dormir até tarde ou se envolverem em atividades noturnas que afetam a sua qualidade do sono. Resistência à mudança também é um ponto bem importante, pois mudar a rotina exige sair dessa zona de conforto, o que pode ser algo desafiador. Algumas pessoas podem resistir a acordar mais cedo, exercitar-se ou incorporar práticas de meditação porque estão acostumadas a uma rotina diferente. A resistência à mudança pode dificultar a implementação de novos hábitos matinais. Falta de tempo também é outro ponto. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas com as demandas do dia a dia e acreditam que não tem tempo suficiente para incorporar esses hábitos matinais. Compromissos profissionais, responsabilidades familiares e outras atividades podem deixar pouco espaço para dedicar à criação de uma rotina matinal saudável. Falta de motivação. Isso é um outro ponto que pega bastante também. E claro, sem uma motivação forte o suficiente, é fácil adiar a criação de hábitos matinais. Se as pessoas não veem benefícios claros ou não estão convencidas da importância desses hábitos, podem ter dificuldade em se comprometer e permanecer consistentes. E por último, flexibilidade e imprevistos. Pois a vida nem sempre segue um plano perfeito e imprevistos podem ocorrer pela manhã. Uma reunião inesperada, uma emergência familiar ou outros imprevistos podem interromper a sua rotina matinal e dificultar a adesão dos hábitos planejados. Beleza, Renan. Entendi minhas dificuldades, cedo os meus benefícios. Agora, quais são esses sete hábitos? E agora eu vou falar pra vocês deles. Começando pelo primeiro e mais óbvio que é acordar cedo. Acordar cedo permite aproveitar o dia ao máximo e ter tempo suficiente para se preparar adequadamente. Estabelecer uma rotina consistente de sono, indo para a cama e acordando nos mesmos horários todos os dias, pode ajudar a regular o ciclo de sono e despertar com mais facilidade pela manhã. Hábito número 2. Meditação ou prática de relaxamento. A meditação é uma prática antiga que envolve o treinamento da mente para alcançar um estado de clareza e calma. Ao dedicar alguns minutos pela manhã para meditar, você pode reduzir o estresse, aumentar a concentração e cultivar uma sensação de tranquilidade para começar o dia com mais equilíbrio emocional. Hábito número 3. Exercício físico. O exercício físico matinal tem muitos benefícios, incluindo o aumento dos níveis de energia, melhora do humor e aumento da concentração. Além disso, o exercício ajuda a manter um estilo de vida saudável e combate ao sedentarismo. Você pode escolher uma atividade que goste, como caminhar, correr, fazer yoga ou treinar em casa, e dedicar algum tempo todas as manhãs para se movimentar. Hábito número 4. Hidratação adequada. Beber água logo após de acordar é uma ótima maneira de reidratar o corpo após um longo período de sono. A água ajuda a repor os líquidos perdidos durante a noite e pode estimular o sistema digestivo. Certifique-se de beber pelo menos um copo de água antes de tomar café da manhã para ajudar a hidratar o corpo e estimular o metabolismo. Hábito número 5. Planejamento do dia. Quando você faz um planejamento matinal, é uma maneira eficaz de se organizar e estabelecer prioridades para o dia. Reserve alguns minutos todas as manhãs para revisar suas tarefas, compromissos e metas. Isso permitirá que você tenha uma visão clara do que precisa ser feito, defina prioridades e também distribua seu tempo e energia de forma mais eficiente ao longo do seu dia. Hábito número 6. Leitura ou aprendizado. Dedicar tempo para ler pela manhã pode ser uma excelente maneira de expandir seus conhecimentos, estimular a criatividade e obter inspiração para o dia. Você pode escolher ler um livro motivador, um artigo relacionado ao seu campo de interesse ou até mesmo dedicar um tempo a um curso online ou podcast educativo. Essas atividades ajudam a estimular a mente e fornecem uma perspectiva positiva para o seu dia. E hábito número 7. Evite as distrações digitais. Muitas vezes começamos o dia verificando e-mails, redes sociais e notificações, o que pode levar a uma perda de tempo e dispersão de energia. Ao evitar as distrações digitais durante os primeiros momentos de manhã, você pode se concentrar nas atividades que são mais importantes para você, como as práticas matinais mencionadas anteriormente. Por isso, reserve um tempo para se concentrar e conectar consigo mesmo antes de se envolver nas demandas do mundo digital. Lende-se de que esses hábitos podem ser adaptados para atender às suas necessidades e preferências individuais. O objetivo aqui é criar uma rotina matinal que o ajude a se sentir mais revigorado, focado e preparado para enfrentar o dia com muito mais produtividade. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? O que você achou dos hábitos? Você já utiliza eles? Você já utilizou algum deles? Quais hábitos você utiliza? Então vem aqui embaixo para a gente conversar um pouquinho sobre esses hábitos, beleza? E se você for comigo até o final do vídeo, muito obrigado, tá bom? Obrigado mesmo, fico muito feliz. E antes de você passar para o próximo vídeo, peço a você encarecidamente, vem aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, tá bom? Se inscreve porque estamos fazendo vídeo todas as semanas, tá? Estamos fazendo vídeo duas vezes por semana, então vem aqui embaixo e se inscreve, fechou? Não só se inscrever, mas também ativa o sininho para você não perder as notificações de quando vão sair nossos vídeos e também deixa o like para que você ajude nosso conteúdo a ser melhor divulgado para o YouTube, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido nosso vídeo, fico muito feliz, muito grato e até mais pessoal. Falou!